Olá, boa tarde a todos. Aqui é Neia do canal Natureza na Tela. Sejam todos bem-vindos aí no meu canal e se gostarem compartilhe com os amigos, com os familiares, serei sempre grata. E se quiserem me acompanhar lá no Instagram, lá também eu posto muitas fotos de plantas e flores. Bem gente, este cantinho aqui, ele está começando a pegar um pouquinho de sol, agora é entre primavera e verão. No inverno, como eu já falei em outros vídeos, infelizmente aqui não pega sol. Então, lá na parede eu tenho algumas orquídeas, aqui eu coloco algumas plantas que eu vou fazendo muda para elas se adaptarem e à medida que elas forem crescendo, então eu vou colocando no sol. Acontece que este cantinho aqui não são só as minhas plantas que gostam, as rolinhas também adoram fazer ninhos. Lá no Instagram eu também já tenho fotos delas criando aqui, né, chocando, então eu acompanho todo o desenvolvimento. Só que aqui neste vasinho aqui eu já até tirei a suculenta que estava aqui, e ó, vocês notem que aqui tem um ninho, ó, já vazio, tá? Eu tirei a suculenta porque elas cismam de fazer aqui, mas eu tive que me ausentar alguns dias de casa, então eu notei que tinha outro aqui desse lado. Gato, mas pra minha surpresa, acredito que foi um gato, olhem só o que aconteceu nas minhas plantinhas. Então é assim, né, gente, nem tudo é um mar de rosas, né? Olha que triste. Aqui eu até já ergui essa essa minha delosperma, né, que é o famoso coração partido. Olha, está bem comprido, então eu adaptei ele aqui na sombra, né, sem a luz do sol direto. Eu já tenho vídeo sobre ele também, então aqui não danificou muito, depois eu vou arrumar, né? Mas vocês notem aqui que estraçalharam tudo. Eu até, inclusive, está muito molhado aqui ainda, lá terra, ó, porque há três semanas já chove por aqui, então eu estou gravando esse vídeo hoje que resolvi, ó, abrir um solzinho, então o vídeo fica um pouquinho melhor. Notem aqui que coisa mais triste, tá? Eles pencaram tudo, a sorte que não quebraram a minha orquídea sapatinho, aqui embaixo eu tenho algumas orquídeas plantadas. Aqui, ó, eu tenho uma que eu ganhei da minha amiga, que eu tinha feito mudas de um tipo de begônia, não sei dizer qual é, tá? Estraçalharam tudo aqui. aqui, olha o vaso aqui como é que ficou, as minhas, as minhas raórteas, olha só, esmagaram. O vazinho estava cheio, aqui tem várias mudinhas, né? O jeito é juntar todas e começar tudo novamente, novamente. Mas é assim mesmo, né? O que nós não podemos é desistir. E aqui, ó, nós temos o sedum palmeri, que estava muito bonito. Aqui ficou algum no vazinho ainda, mas ele tem muda por tudo quanto é lado, ó. Olha onde é que foi parar a minha gastéria. Que pena, ela estava tão linda, estava bem pegada, ó, ó, quebrou uma folha aqui, ó, até já chegou a apodrecer, tá? Ó, a outra folha também, estava tão linda. Eu acredito que, como eu fiquei ausente nove dias, isso aqui já aconteceu nos primeiros dias da minha saída, né? Então, aqui está a minha gastéria. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar todas as mudinhas, juntar todas as mudinhas, juntar toda essa terrinha e vamos começar tudo novamente. Bem, o gato deve ter subido em cima dessa moreta, nesse canteiro aqui. Ele pulou aqui no primeiro vaso, virou, deu um salto, foi no segundo e foi lá no terceiro, porque o Ninho estava lá em cima. E aquele último lá, ele deve ter se brigado. A minha felicidade é que eu não encontrei nenhuma peninha aqui pelo chão. Então, é um sinal de que elas conseguiram se salvar, para a minha felicidade. Bem, pessoal, agora eu já juntei todas as minhas mudinhas, né? Deixa eu colocar o regador com a aguinha para cá. Ó, eu já organizei tudo, já juntei tudo que eu pude salvar. Então, agora, eu vou fazer o meu substrato para a minha suculenta. Eu coloco, tá? O mesmo tanto de areia, eu uso a média, eu compro material de construção e terra que eu compro pronta já em supermercado. Então, eu vou colocar meia-meia, tá? E eu mexo bem. O substrato fica mais pesado, mas sem problema nenhum. Eu quero é que fique o substrato, né? Bem sequinho. Aqui. Aí, depois, o adubo, né? Eu sempre gosto de colocar um adubinho. Então, eu sempre coloco ele para secar. Então, não tem problema que tenha mais areia. Tá? Esse vaso aqui, eu já consegui salvar um pouco de terra. Então, agora, eu vou preparar os vasos e já vou plantando. Eu molho sempre um pouquinho, para ser mais fácil. Muito pouquinho, porque depois ele vai ficar, ele não vai ficar na chuva, né? Um pouquinho de água e vamos lá. Você pode plantar. Você pode plantar com a faquinha, você pode plantar o que você tiver em casa. Eu vou aproveitar a raizinha do cedum palmeri, já que ela, eu consegui aproveitar quase inteirinha. Eu gosto sempre de apertar um pouquinho com os dedos. Ou você pode plantar também com o próprio dedinho, né? O que você achar mais fácil para você. E vou plantando aqui, mais por cima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.